o nosso papo aqui hoje vai ser sobre a receita que eu criei né e agora eu estou fazendo um processo aqui de cozimento aqui das moelas do frango o que que eu fiz eu pensei em comprar uma proteína que fosse acessível que fosse baratinho nem fosse fácil de conseguir de ter bastante então eu fui procurar os miúdos do frango e encontrei a moela ela dá um pouquinho de trabalho então o que que eu faço eu dou aquela primeira refogada nela deu aquela selada boa e vocês podem ver ela fica nesse aspecto aqui assim acrescentou uma água e vou deixar ela cozinhar um pouquinho para ela amarecer essa água aqui que eu pego uma água que eu pego lá no posto dos caminhoneiros pela cisterna sabe uma água muito boa tanto de água bom quase cobrir tudo né não é muita água não ela vai secar e eu preciso que ela seque bem toda essa água porque depois eu vou acrescentar os outros ingredientes que são mais moles que são o coração e o fígado também é daqui a pouco bom agora que a nossa panela aqui alcançou a tesoura ideal para a gente baixar o fogo e aguardar os minutinhos a minha paixão pela cozinha vem da minha mãe né que minha mãe ela sempre cozinhou muito bem né afinal de contas ela trabalhou dez anos para o meu pai meu pai trabalhava na pioneira da borracha e trabalhou em muitos lugares lá em Brasília lá como vendedor com um representante então eu morei uma época com meu com minha madrasta japonesa mas ela também trabalhava fora no banco Itaú e quem cozinhava geralmente era minha avó mineira então nossa comida lá geralmente era da chihuahua a abobrinha japonesa né e eu gostava da abobrinha porque ela colocava bastante pimenta do reino esse milho aqui que eu deixei pré cozido eu deboiei também o milho verde um quarto de sal então um terço de açúcar dependendo do que você quer se você quer mais salgado mais sal aí coloca menos açúcar e vai ter o gosto bom agora como medida aqui nós vamos usar o grama certo nessa receita lembra daquele nosso caldinho lá que a gente reservou então é agora que nós vamos usar ele lembrando não colocar em excesso senão vai virar mingau e a gente não quer mingau a gente quer uma massa esfarelada beleza eu resolvi bom isso aqui beleza Beleza. Beleza. Prontinho. O sabor está perfeito. Então essa aqui é a textura. Ele ficou depois de um tempinho lá. Isso aqui é muito bonitinho de se ver fazer assim. Mas também é muito perigoso. Muito cuidado na hora de girar a panela assim. Vou usar uma colher para prevenir. Que hoje mesmo eu fui balançar essa panela com óleo e queimei meu pezinho. Estou cozinhando aqui de chinela. Japonesa né. Então está aqui pessoal. O nosso cuscuz já está aqui no fogo. Vai ficar alguns minutos aqui cozinhando. Então. Aqui nós vamos marcar 10 a 15 minutos. Beleza. E aqui o nosso arrapateu já está pronto. É. E é isso aqui. Serapateu. Depois nós vamos montar o prato. E experimentar essa delícia juntos. Você já pode ver o vapor daqui sair. E aí começa a sentir pelo cheiro aqui quando está cozido. Geralmente né. Tomar muito cuidado para não deixar secar essa água aqui. Senão vai queimar tudo. Vai ser horrível. Então vamos tampar aqui o nosso sarapateuzinho gostoso. Tarde. Quando eu acordar. Agora eu vou comer isso aqui. Vou capotar. Porque eu comecei a trabalhar hoje. Às 4 da manhã para preparar isso aqui. E a vantagem do cuscuz é que você pode deixar ele lá. Bonitinho. Na hora de esquentar ele vai estar frio. Se você colocar. É. Hidratar de novo. Ele vai também adquirir a mesma consistência de novo. Bom. Então de manhã. Geralmente. Costumo acompanhar com café. Um cafézinho aqui. Certo. Bom. Manteiga. Ela vai aqui em cima. Que generosa. De manteiga. Em cima. E ok. Agora vai faltar o que? O cafezinho né. Preparar o cafezinho ali. E já volta. Tchau. 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 Tchau.